Paraná no processo de circularidade, incentivando um novo formato de negócios que preserva recursos naturais, otimiza a produção e reduz os riscos. A economia circular vai de encontro à missão das instituições que compõem o Sistema FIEP, que é a de servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas por meio do desenvolvimento sustentável. As publicações estão disponíveis no site fiepr.org.br barra observatórios. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para a pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado. Para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar, nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic. A boa impressão é a que fica. Trinta e vinte e oito zero 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 nove. More bem no melhor apartamento três quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. Às cinco minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher. Com área privativa de setenta e quatro metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número noventa. Jardim Tarobar. Agende sua visita pelo telefone três cinco dois três trinta zero zero. Ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização ótima em empreendimentos. CYJ 351 Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. Agora são 13 horas e 2 minutos. Estamos chegando ao final do ano, né? E sejam novamente, então, muito bem-vindos aos ouvintes aí ao programa Conexão Cosmoética. O seu momento de almoço holofilosófico. Olá, eu sou o Reglisson Alves. Olá, sou a Adriana Rocha. Somos coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia. E esse é um programa em parceria, né? Entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Lembrando aos ouvintes que o nosso programa, ele vai ao ar até as 14 horas, né? Ao vivo. Sua participação é fundamental para que juntos possamos debater e melhor entender nessa questão da ética e da cosmoética. Então, enviem suas sugestões, situações que queiram compartilhar conosco. Esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI. Lembrando que também você pode acessar no site semprerci.com.br No Facebook, é só você digitar lá Rádio RCI Iguaçu. Como você digita toda semana, já vai estar lá na memória, né? E você pode também entrar em contato conosco pelo nosso, pelo WhatsApp da RCI. E como sempre fazemos no início, né? No primeiro bloco, logo no início do programa, a gente fala sobre os fatos positivos que aconteceram ao longo da história nesta data, na data de 18 de dezembro e que podem nos inspirar a também fazer a diferença, né? Professora Adriana Rocha, o que você tem aí para falar para a gente sobre 18 de dezembro? Além do último programa da Conexão Cosmoética do ano de 2019, retornaremos em fevereiro de 2020, né? Vai ter recesso aí na rádio. Foram mais ou menos, né? Temos que fazer as contas, 36 programas esse ano. Parabéns aos ouvintes que nos acompanharam a construir esse momento histórico de Conexão Cosmoética. E na data de hoje, vamos celebrar, porque em 1865, então, século XIX, foi ratificada nos Estados Unidos a 13ª emenda que estabelece a abolição da escravatura. Olha que máximo! Olha que máximo, né? Vamos falar de reciclagem hoje? Isso tem a ver com reciclagem, mudança, melhoria, transformação para melhor, né? Então, na data de hoje, estamos comemorando aí a liberdade dos escravos nos Estados Unidos. provavelmente tem corrente daquele movimento inglês, não é isso? Para a abolição dos escravos na Inglaterra. E aí também, nos Estados Unidos, foi, estou achando aqui, em 1917, né? Foi aprovada a lei seca, proibindo bebida alcoólica no país, né? Se a gente tivesse aí no mundo, já pensou? Uma mudança à reciclagem, proibindo esses produtos que fazem mal à saúde, né? Álcool, cigarro, açúcar. Açúcar branco? Açúcar branco, refinado, né? Foi a revolução, mas, no caso aí, uma revolução que está sendo comprovada que está dando doença, uma obesidade generalizada no mundo. E aí também, em 1969, na Grã-Bretanha, foi abolida a pena de morte. Opa! A pena de morte é o homicídio oficializado pelo Estado. É uma coisa horrível isso, né? E ilusão, né? E em 1987, no Brasil, ou seja, bem recente, né? O presidente José Sarney proibiu a pesca da baleia. Ó! Então, aí, em zoo, convivialidade, né? Um convívio sadio, respeitoso aí com os animais, a gente sabe que existe uma declaração internacional de proteção aos direitos dos animais, né? Que você é punido, até com pena de prisão, né? Se fizer maltrato, são animais. E maltrato ao animal é maltrato psicológico e físico, não só físico, não é só bater, não dar alimentação, ele passar fome, mas é também psicológico. Foi comprovado, tem até uma voluntária nossa, que a gente vai chamar pra participar aqui no que vem, não é isso? fez uma pesquisa sobre... Aquela estuda veterinária, né? Estuda veterinária, trabalha em... Ela trabalhou bastante em ONGs, né? De proteção aos animais. E ela já fez uma pesquisa comprovando o estresse pós-traumático em animais. Ou seja, você abandona o bichinho, né? Ou deixa de dar atenção, ele fica traumatizado. Aí que gera doença, ele cria doença, né? É tudo a partir do lado emocional e psicológico dos animais. Porque os animais têm o seu lado emocional e psicológico. E mental também, né? Leve, mas tem. Então, você aí que está nos ouvindo no final de ano, a gente sabe que essa é uma época triste, porque as pessoas, antes de pensar... Você vai falar desse assunto, né? De reflexão. Antes de pensar sobre como ela vai precisar se estruturar pra ter um animal dentro de casa, ou criar um animal, pega o animal e chega essa época, quer viajar, não tem onde deixar, abandona o animal na rua. O animal tem sentimento. Ele se apega a gente, ele tem alegria, ele tem tristeza, ele tem estresse, ele tem ansiedade. Então, você não pode fazer isso com o seu animal. Tem que ter a posse responsável. Isso é crime. Existe legislação proibindo isso, além do tratado internacional. Então, você tem que mudar. A gente vai falar de reciclagem? Mudar o seu comportamento. A reciclagem tem relação com mudança de comportamento para melhor, pra você ajustar o que você vê que tá errado e melhorar o que você já sabe, né? A gente tem aquela notícia triste essa semana, né? E aí, aproveitando aí a deixa aí da Adriana, né? A gente fala que você recicla posturas, você recicla maneiras de pensar, né? Pensamentos, sentimentos, etc. Que é a manifestação como a consciência se manifesta. Então, quando a gente fala de postura, a gente fala de condutas, né? Então, a gente faz sempre aquela separação entre o significado de ética e de moral, né? Moral, lembrando que tem a ver com a conduta, aquilo que a pessoa faz. Então, por exemplo, maltratar um animal, pegar o animal e depois abandonar. Isso aí são condutas. Então, se a pessoa parar pra começar a refletir, né? Na hora em que ela começa a pensar sobre aquilo que ela tá fazendo e o que que leva ela a agir daquela maneira, ela entra no campo da ética. Então, a ética e a ciência que vai refletir sobre as condutas e por que que nós fazemos, realizamos determinados atos, né? São atos, atitudes, comportamento, né? Nossa manifestação, isso tem a ver com a moral, o que você faz. E por que que você faz? O que você faz entra no campo da ética, né? E quando você, obviamente, coloca isso, é no campo da intrafisicalidade, né? Do paradigma, usando o paradigma fisicalista, newtoniano, cartesiano, fisicalista. Mas quando você começa a pensar num paradigma mais abrangente, que é a questão do paradigma consciencial, que leva a outras, é, outros, outros pilares, né? Outras referências. Então, você vê que o mundo, ele não é só, não existe só essa dimensão intrafísica, existem outras dimensões. Não existe somente essa vida, existe, nós tivemos vidas passadas. Então, a gente se manifesta também, né, pelas energias, pelas bioenergias. Então, agora você começa a colocar essa questão da multiesistencialidade, várias existências, né, você coloca a questão aí da multidimensionalidade, são várias dimensões, coloca a questão que a gente falou das bioenergias e outros mais, né, outros pilares, aí você amplia, e aí você tem que realmente começar a repensar muitos dos seus atos, porque tudo que você faz tem consequência nesta vida e em vidas futuras. E muitas coisas que a gente hoje está vivendo também é colheita daquilo que a gente fez em vidas passadas, né, nesta vida e em vidas passadas. Então, isso que a Adriana está falando é muito sério, porque essa semana teve lá, surgiu uma notícia, acho que foi ontem, ontem, né, hoje é quarta, então foi segunda-feira que foi dada, descobreiro lá em São Paulo, no interior de São Paulo, rinha de cães, né, eles colocam, descobriram um local lá, uma chacra onde eles colocam vários cães, na verdade são rinhas, são dois cães, mas eles descobriram vários cães lá e o pior, que dentro das 40 ou mais de 40 pessoas que foram presas, você tinha lá médico e você tinha veterinário que cuidavam dos animais feridos para fazer com que eles voltassem a lutar, né, e aí imediatamente várias instituições de proteção aos animais, né, se locomoveram para lá para poder resgatar os animais, e então, até mostra, então os animais são até dóceis quando estão lidando com seres humanos, mas eles foram criados para, na presença de outro cão, né, ele atacar o outro cão, então isso é uma coisa realmente triste, você vê um médico que deveria se preocupar em veterinário e salvar a vida, na verdade, ele o que está fazendo é provocando a morte dos animais, né, então, a pessoa que faz um negócio desse, ela não consegue, não tem nem pensamento, né, ela não consegue refletir porque ela não tem pensamento, é bicho mesmo, né, então é igual ao próprio animal que está ali, às vezes o animal que está ali é até mais dócil, né, então uma coisa que a gente precisa começar a parar para fazer é pensar, a ideia da cosmoética, a ideia da ética é a gente começar a refletir sobre o nosso comportamento, para quê? Para começar a promover aquilo que a Adriana estava comentando, são as reciclagens intraconscienciais, que a gente chama de recinto, né, começar a ver como é que a gente vai mudar, que todos nós temos capacidade, né, de mudar sempre para melhor, então como é que a gente vai poder mudar a nossa existência, né, para a gente poder evoluir, melhorar, e como é que a gente faz essa mudança? um dos pré-requisitos, obviamente, para que a gente mude, é saber, né, o que que você precisa mudar, e para você saber o que que você precisa mudar, é lógico que você tem que estar refletindo, você tem que estar descobrindo o que que é que você quer mudar, o que que você precisa mudar, e isso só é feito através da reflexão, que é o que a gente estava falando antes, então quando você começa a pensar, a refletir sobre a sua conduta, o que você faz, e por que que você faz aquilo, você começa a ver que valores, que crenças, que convicções, que princípios você tem, norteando, né, regulando, orientando essas condutas que levam a pessoa a agir daquela conduta, então muitas vezes são valores, são princípios que já são ultrapassados, já está na hora de mudar, né, de fazer uma reciclagem. Esse exemplo aí que você trouxe, a gente pode associar aqui com o verbete do professor Valdo, que ele coloca animal humano, e é nosográfico, ou seja, é patológico, não é algo saudável, que ele define que o animal humano é a consciência, somos nós, né, homens ou mulheres, que estamos rendidos regressiva e perigosamente aos primórdios da própria evolução, permitindo reações, violências de cérebro protorreptiliano, ou seja, né, você age pelos instintos, né, temporariamente dominadora do atual autodissenimento da maturidade, podendo ultrapassar todos os requisitos instintivos dos animais subhumanos, em função do planejamento minucioso da intencionalidade criminosa. Então, se você pegar esse, esse, essa definição do verbete do professor Valdo, repetindo, animal humano, né, intrafisicologia, nosográfico, esse grupo, a gente está falando que ética é refletir sobre o comportamento pessoal ou procurar entender porque determinada pessoa, determinado grupo age, né, ou toma determinada decisão. Então, você vê um grupo que faz, planeja, né, porque tem um planejamento, tem um processo de treinamento e convocar dos animais, faz isso, é um animal humano regredindo, pior do que o sub-humano, porque usa a capacidade intelectual que tem para o mal, para o crime, né, para, é, os maus tratos, né, totalmente, é patológico, amoral e imoral, esse tipo de comportamento, aí, de você fazer rinha de animal, mesma coisa, você, é, precisa ainda, por exemplo, usar cavalo para você sobreviver, né, não tem outra condição, e aí você vê o animal, é, subnutrido, maltratado, com sede, já que você precisa usar pelo menos que trate bem do animal, né, cuide bem do animal, que é importante para você, né, porque eles têm, eles têm o processo emocional, eles têm o processo afetivo, a gente estava brincando quando eu cheguei, né, de viagem, a minha cachorrinha entrou dentro da minha mala aberta e deitou em cima das minhas roupas, é, dentro da mala, dentro da mala, ela estava dizendo o quê? Olha, eu não gostei, não quero mais que você viaje, ou da próxima vez viaja, me leva, né, ela estava mostrando pelo gesto que ela sentiu falta, que ela ficou triste, né, que ela estava, é, manifestando algum tipo de comportamento, quem tem animal vê isso, então você não tem que abandonar, exige essa reciclagem no comportamento, então antes de você agir, pense muito, outra coisa, faça conta, financeira, porque é um ser vivo, você vai ter gasto financeiro, se não tem recurso financeiro, não pegue o animal. Exatamente, inclusive esses dias eu estava até, depois dessa rinha aí, tinha até uma veterinária falando, que a pessoa que quer pegar um animal, ela tem que começar a pensar o seguinte, esses animais um dia vão envelhecer, e na hora que eles começam a envelhecer, eles começam a ter problemas de saúde, né, todo ser tem, então você tem que começar a colocar na balança isso, vai chegar um momento que você vai ter que realmente despender dinheiro, mas queria agradecer aqui a participação, a gente já tem aqui, a Patrícia está aqui conosco, né, a gente tem também o Flávio Douglas, tem a Patrícia aqui, tem a Priscila, então assim, deixa eu ler uma mensagem aqui, o Flávio fez um comentário, os seres humanos devem entender que toda a vida deve ser preservada, e nós devemos nos alimentar de frutas, grãos e folhas, até as plantas são seres vivos, não devemos tirar qualquer que, né, que seja o tipo da vida. Isso aí, no próximo bloco a gente retoma esse assunto aí, que é um assunto que a gente pode falar sobre alimentação e reciclagem alimentares. E a Patrícia fez um comentário aqui, e pensar que tem pessoas que colocam os cães para brigar, que sentimento tem essas pessoas em relação aos animais? É, Patrícia, nesse verbete aqui do professor Valdo, o animal humano, tem a ver com isso que você comentou, o professor Valdo menciona lá em coloqueologia, assim, as pessoas que acham dessa maneira, ele não fala exatamente assim, mas ele diz assim, em geral, o animal humano violento e ignorante é chamado de monstro. É isso. Resumiu. Resumiu bem. Quer dizer, a pessoa, o ser humano se manifesta, atua com base no instinto dele, não usa o cérebro, né, não está usando, usa, né, mas usa dominado pelo instinto e não pela razão, pela reflexão. Por isso que tem anti-eticidade, a moralidade e moralidade na conduta. Bom, tem aqui também a Lídia, né, Lídia, Oi, Adriana, estou assistindo de vacaria, né? Vacaria, Oi, Lídia. Estávamos juntos ontem e ontem, né? Prazer em tê-la aqui conosco. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, né, vamos para o nosso intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linca, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até uma hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linca, você tem um suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Está esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linca.net.br Anotou? Linca com C. linca com C.net.br Ou ligue 35230533. Linca, garantia de suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hard 7 para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hard 7. na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hard 7. More bem no melhor apartamento três quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. Às cinco minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de setenta e quatro metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na rua Carijós, número noventa. Jardim Tarobar. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização ótima empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil. Rua Stanislaus Andrik, seiscentos e onze centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética. Hoje estamos falando sobre a questão da cosmoética e da reciclagem, né? Até porque, você vê, a gente quando fala nos cursos que a gente dá, a gente sempre comenta isso. Não adianta nada a gente também ficar refletindo sobre as nossas condutas, né? Refletindo, refletindo, né? E refletindo e mais refletindo se você não toma alguma atitude em relação a isso. Então, assim, é lógico que a cosmoética, ela exige, né? Ela exige que a pessoa realize algum tipo de reciclagem. Até porque a gente sempre vai estar reciclando alguma coisa. Esse é um processo evolutivo, né? A gente está sempre num processo de melhora. Não tem como dizer, ah, a pessoa parou, ah, já estou num nível que eu não preciso reciclar mais nada. Não, está sempre reciclando. Então, assim, a cosmoética, ela mostra para a gente, né? Através da reflexão, porque tem que lembrar que a definição de cosmoética do professor Waldo, cosmoética significa ética ou reflexão sobre a moral cósmica, né? Que vai muito além dessa intrafisicalidade. Então, a gente começa a refletir, obviamente, levando em consideração os pilares lá do paradigma consciencial. Então, toda reflexão, ela vai ter uma referência. A referência são esses pilares. Então, por exemplo, um desses pilares aí é a questão da multi-existencialidade. Então, é você saber que você, o que você faz aqui nesta vida, você, obviamente, né? Você vai acabar tendo que se encontrar de novo com alguém que você fez alguma coisa ou nesta vida ou em vidas futuras, né? Para resgatar se você fez alguma coisa ruim. E coisa boa também, né? Então, assim, a gente tem que começar a levar em consideração esses pilares, né? Porque aí você começa a ampliar a sua visão de valores, a sua visão de princípios. Então, por exemplo, uma pessoa que só tem um valor da intrafiscalidade, né? Digamos, a pessoa só tem o valor da musculação, né? Então, ela quer ficar do soma. Ela quer ter um soma tipo choze negra. Então, ela fica na academia, né? Ela vai à academia seis vezes, se não for sete vezes por semana, fica lá cinco horas por dia. Então, veja, a gente está aqui para fazer mais do que isso, né? Não é só se dedicar. Porque quando ela não está na musculação, ela está na alimentação, lá, para poder reforçar o soma, né? Então, o que é prioritário que a gente faça? Então, na hora que você começa a avaliar os seus valores, veja, será que ter um soma igual no choze negro ou ainda mais forte é um valor prioritário para a sua evolução? Então, na hora que você começa a levar em consideração os pilares do paradigma consciencial, isso faz com que você amplie sua visão de valores, de princípios, de regras, quais são as regras que você usa no dia a dia para otimizar, né? A sua manifestação. E, obviamente, que na hora que você começa a ver, enxergar aquilo que você precisa mudar, aí entra a questão da reciclagem, obviamente, né? É interessante que tem a ver com isso que você está comentando, que no verbete do professor Valdo Recim, ele coloca como um tema saudável, porque todos nós temos situações internas, né? Manifestações internas, como você está colocando, crença, valor, princípio, que nós precisamos transformar isso para melhor, atualizar. E ele coloca que a unidade de medida da autocientificidade é a Recim. então a gente estava comentando isso na nossa ouvinte aí lá de vacaria gaúchada, sendo representada pela Lídia, né, Lídia? Olá, Lídia. Nós comentamos isso, né, recentemente no curso lá em Caxias do Sul, a importância da pessoa fazer essa reflexão que você está comentando, que é uma reflexão crítica cosmoética, que é ela pensar sobre os comportamentos que ela tem, sobre a manifestação que ela tem, de uma maneira técnica, organizada, científica, né, porque se ela faz isso com método, com organização, com critério, isso permite que ela faça essa reciclagem, né, que ela faça essa Recim. E aí o professor Waldo coloca aquele chancela, como se fosse uma ratificação do que a gente está comentando, porque ele diz que a Recim, ela exige essa autosscientificidade, né, e ele coloca como sinônimo reforma cosmoética íntima. Ou seja, se eu, até a data de hoje, olho o animal doméstico como um animal, um brinquedo, um objeto, a partir de hoje eu tenho que olhar para ele como um ser que tem emoção, etc. Se eu me alimento mal, até a data de hoje, que tem que ter equilíbrio na alimentação, se eu paro e penso que eu preciso fazer uma mudança, eu faço isso agora. É o que você está comentando, a pessoa fica lá na musculação ou na ginástica, qualquer atividade física, né, e ela é só aquilo, ela precisa ter equilíbrio, precisa mudar o comportamento para que aquela atividade seja em prol da saúde. Porque até a medicina já fez pesquisa, já comprovou, do atleta, né, que tem, exagera, fica muito tempo, né, que isso faz mal para o organismo dele. Na verdade, qualquer coisa feita em excesso, obviamente, que vai gerar algum desequilíbrio, né, o ideal é realmente a gente sempre procurar um equilíbrio realmente em aquilo que você faz. Agora você vê a importância da reflexão e da cosmoética, porque a cosmoética tem muito a ver com a harmoniologia, né, a gente fala isso. Então, a harmoniologia tem a ver com essa coisa harmônica do que que você pode fazer naquele momento para você melhorar. Veja, reciclagem também tem muito a ver com o nível de maturidade da pessoa. Também não adianta a pessoa falar assim, ah, agora eu quero reciclar tudo e virar um serenão. Se ela está na condição de pré-serenão, não dá ainda. Mas ela sabe muito bem, ela pode fazer um planejamento, né, de ela começar a evoluir, começar a cortar determinados tipos de pensamentos, amadurecer determinados tipos de pensamentos, condutas, etc e tal, cortar determinados comportamentos e aí ela vai num crescendo, né, pré-serenão, desperto, depois estou cortando direto aqui, evoluciólogo, para chegar a serenão. Então, não adianta ela querer direto, agora vou mudar tudo e vou virar serenão. Não, não existe isso. Não existe... Não tem pular, etapa. Não tem essa coisa de salto quântico. Você pode acelerar as etapas, né? É, não existe um salto quântico que você pode fazer, a gente até falou lá no ciclo, ciclo de maximização contínua da auto-cosmoética, que é a pessoa se planejar, né, e ela começar a implementar essa questão da cosmoética. da reflexão, é que há uma diferença do salto quântico desse pensamento mágico, porque isso que você está comentando, a pessoa tem um pensamento mágico, que ela dirá, daqui eu vou virar já, senão, sem fazer esforço ou de uma maneira mágica. É diferente de você ter a velocidade do planejamento das suas mudanças, completamente diferente. Então, o fato de não haver essa mudança em salto quântico não significa que você vai fazer uma coisa lenta. A consciência que determina, a pessoa que determina a velocidade das reciclagens que ela quer impor. Ela pode fazer mais acelerado. E isso que é auto-organização, que ele coloca aqui auto-organização. É que você está falando de planejamento e organização, você vê que todo planejamento, ele tem um passo a passo. Exatamente. Ele tem uma sequência, né, ele tem uma ordem. Não é assim, você sai do 1 para o 10. Não. Você precisa sair do 1, passar pelo 2, passar pelo 3, passar pelo 4. E em cada etapa dessa, a gente pode até voltar lá para a educação, né? Cada etapa, ela precisa ser reciclada e consolidada. Não adianta a pessoa dizer assim, ah, eu mudei. Não. Ela precisa consolidar aquilo. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas mudaram, né? Às vezes a gente sai lá de CP1, sai lá de um curso. Do nosso esquadrinhamento. Do nosso esquadrinhamento. Faz o curso de esquadrinhamento. Esquadrinhamento da... É o CER, né? Curso de evolução pelo esquadrinhamento da Auto Mega Cosmoética. A gente tem lá um curso de seis módulos, né? Que durou um mês e meio. É um módulo por semana. Então, ao final de semana, ela vai lá e sai. Aí tem gente que sai dizendo, nossa, depois dessa aqui, eu vou reciclar minha vida toda. E ela não consegue. Porque não é assim. Então, você tem que começar a ter prioridades. O que que você começa a reciclar? Aí você vê o que é mais prioritário. Aí você vai e começa a reciclar aquilo. Dali, aquilo te dá força para começar a reciclar uma outra coisa. Aquilo te dá força para reciclar uma outra coisa. E assim, você vai não crescendo. Você não vai conseguir eliminar todos os trafares, né? Não vai conseguir implementar todos os trafares aí, os traços faltantes para você virar de repente. Não seria não, não é isso. Agora, exige, por isso que a cosmoética é reflexão sobre a moral cósmica. Exige reflexão sobre as nossas condutas. No vermelho do professor Waldo Reissim, lá no final, quando ele coloca sobre maturidade, ele fala exatamente isso que você está colocando. Que segundo a autodissernimentologia, autodissernimentologia, ou seja, essa capacidade de você saber, de todo mundo saber o que é certo e o que é errado, Ou discernir entre uma prioridade e outra, ou uma conduta e outra. Uma prioridade e outra, entre uma conduta e outra, que é melhor do que do pior, né? Ele coloca que é necessário maturidade, autodissernimento e análise acurada, ou seja, você analisar com calma, com muito critério, para não se esperar algum salto significativo. ou mutação intraconsensial decisiva na condição pessoal de alguém ao aportar a consensologia, ou seja, essa coisa rápida, né? No caso, para evitar, ele coloca falsas expectativas em torno da própria reciclagem, exigindo desenvolvimento de neosinapse, mudança drástica de hábitos sadios e alterações, não raro, profunda nas rotinas útas. Tais transformações exigem períodos específicos de tempo. Estou só ratificando a sua fala, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter paciência com ela mesma. Exatamente. Tem que ver, que é o que a gente está comentando, não existe o salto quântico, a coisa mágica, isso é um pensamento mágico. Você diz, ah, de hoje para amanhã eu vou virar serenão. Não, não. É que ela tem que respeitar o ritmo e ela tem que ir acelerando o ritmo dela, a velocidade que ela vai fazer nessas mudanças. Isso é que é a reciclagem programada. Então, você quer começar a dieta, a pessoa está querendo emagrecer 50 quilos, 40 quilos. Não adianta ela ficar se cobrando com o holopensênio ou com o pensamento religioso de culpa, de flagelo. Não vai resolver. Então, ela tem que ver que se ela demorou, há quanto tempo que ela foi adquirindo aqueles quilos extras. Então, ela vai ter um tempo também para perder esses quilos de uma maneira saudável porque ela vai mudar a alimentação, ela vai fazer uma reeducação para que ela possa ter uma alimentação saudável para ela ter mais saúde. Então, ela tem que ter paciência com ela, né? E nessa coisa da reciclagem é interessante porque às vezes você ali na hora faz um curso, aí faz o cara lá ou faz o curso com a gente, aí ele detecta lá uma maneira de pensar, um tipo de pensênio que ele tem e ele quer mudar aquilo. Aí ele faz uma análise, faz uma reflexão em cima daquilo e acha que já mudou. E aí, o que ele tem que fazer? Por isso que é importante essa reflexão sobre as condutas no dia a dia. Ele vai passar por algum momento de estresse, né? Ou algum momento de tensão ou algum momento de apreensão onde ele vai ser solicitado, né? A ver se ele realmente mudou aquele traço ou não. E muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa não mudou. Então, às vezes a pessoa chega ali, por exemplo, no próprio voluntariado, a pessoa faz o curso e fala, olha, eu vim que eu quero reciclar e eu faço qualquer coisa agora que eu já mudei, não sei o que. Aí, primeira tarefa, ele faz, segunda ele faz, na hora que o negócio aperta, ele não aguenta e vai embora. Então, veja, esse processo da reciclagem, ele requer acompanhamento, é o follow-up, né? Ele requer que você continue acompanhando até você chegar um momento que você vai dizer, olha, isso aqui eu já superei. Existe um negócio chamado aprendizagem espaçada, né? Que a técnica, a teoria da aprendizagem espaçada é que você aprende alguma coisa e você precisa, né, reciclar, reciclar, você precisa estudar aquilo, né, em determinados intervalos, por isso que ela é espaçada, para você transformar aquele conhecimento, tá, em algo de longo prazo, porque a tendência é a gente ler alguma coisa ou aprende alguma coisa e esquece. Então, uma das técnicas para você guardar isso é essa tal de aprendizagem espaçada. Então, ele sugere, você vai ler, você aprendeu um vocabulário, né, vamos dizer, um vocabulário em inglês, aí você vai, daqui a uma hora você lê aquela palavra de novo, tá, depois de duas horas você lê de novo, depois de cinco horas você lê de novo, né, no dia seguinte você vai ler de novo, depois de dois em dois dias você lê, depois de três, depois uma semana, depois um mês, dois meses. Na verdade, você, na hora que você, por exemplo, você pega a palavra lá em inglês de um lado, português do outro, na hora que você olhou para aquela palavra e já sabe o significado dela, você já pode riscar, olha, aquilo ali eu não preciso mais. Então, assim, esse é o processo, você reciclou, mas você precisa ver se aquilo realmente se consolidou, né, é igual o paciente, ah, tem gente que fala, me tornei, mudei, me tornei uma pessoa completamente paciente. Primeira prova que ela tem, ela mostra logo a impaciência dela. Então, não é assim, ah, sou serenão, agora sou serenão, lembra lá o negócio do sorriso, né? Não adianta ficar isolado também do resto da humanidade. você tem que fazer o teste, por isso que é interessante que essa questão da cosmoética é reflexão diária sobre as nossas condutas, porque ela que, as condutas é que vão mostrar se você realmente está reciclando um determinado valor a princípio ou não, né, que as pessoas às vezes elas acham que sim, só porque fez um curso ela já acha que mudou. Não, o curso vai ser muitas vezes é o primeiro passo e às vezes é um primeiro passo importantíssimo, porque sem esse primeiro passo ela não vai conseguir dar os outros. entender o conceito, é o ciclo. É o ciclo. O curso é a primeira fase do ciclo de maximização lá da auto-cosmatia, é a teoria. Aí ela vai refletindo sobre as condutas que ela fez até aquele momento do curso. Vai refletir, está na teoria, está na teoria. Aí quando ela sai do curso ela vai colocar em ação. Aí ela vai ver a conduta. Então ela já faz no curso para otimizar todo o curso que está fazendo para a reciclagem, é importante ali. Por isso que a gente fala registra, anota, escreve. Porque durante o curso você amplia o seu raciocínio e aí você dá teoria você já está fazendo uma reflexão para a tua conduta correta que você quer implementar. Então é a reflexão para a ação durante o curso. E aí depois você vai para o teste. E aí você volta de novo. Então por isso que eu achei interessante que o professor Waldo coloca no verbete que a unidade medida da sua reciclagem, ou seja, da sua mudança é esse nível de auto-cientificidade, ou seja, de você estar o tempo inteiro olhando o seu comportamento e vendo se esse teu comportamento está adequado ou não em relação ao modelo cosmoético, ao modelo de conduta correta, né? que vai te ajudar a evoluir, que vai te ajudar a melhorar, vai ajudar você a ficar com mais disposição. E aí quando você vê, você virou desperto, você virou serenão sem você perceber. Exatamente. Você melhorou, você já está no patamar melhor porque você implementou no dia a dia. Bom, chegando então ao final do segundo bloco, né? Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Então saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hard 7 para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hard 7. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hard 7. Você sabia que a rede Azteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível e quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos atendendo você em seis endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na terra das cataratas. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linca, a internet por fibra ótica é super rápida e estável para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até uma hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linca, você tem um suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Está esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linca.net.br Anotou? Linca com C. Linca com C. .net.br Ou ligue 35230533. Linca, garantia de suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o Programa Conexão Cosmoética. Lembrando aos ouvintes que o nosso programa vai até as 14 horas, transmitido na rádio 1320 AM e no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Sempre bom lembrar onde é possível ver o vídeo ao vivo e você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. No bloco anterior ela estava falando sobre a questão da auto-cientificidade. Você quer falar uma coisa? Antes que eu queria te falar sobre... É que antes de tudo de tudo que a gente vai falar eu queria convidar o ouvinte aí que está nos ouvindo participando desse último programa de 2019 para você enviar aí um relato um depoimento de alguma mudança importante que você fez na sua vida aí na última semana no último mês porque a gente fala em fim de ano fica todo mundo lá em 2020 agora ano que vem meus projetos serão tudo certo a pessoa tem que planejar para frente também mas é importante a gente também fazer essa reflexão dos comportamentos que nós mudamos das coisas que a gente já reciclou então eu estou curiosa para saber aí os ouvintes que estão nos acompanhando alguma reciclagem alguma mudança aí positiva que você fez na última semana no último mês nesse ano nesse semestre manda aí para a gente eu lembro que tem um vídeo do professor Valdo lá no YouTube que ele fala sobre essa questão do código pessoal de cosmoética e no código pessoal de cosmoética também deve constar as suas conquistas o que você conquistou e mesmo os seus projetos o que você pretende conquistar não necessariamente em 2020 mas assim o que você quer conquistar obviamente você pode colocar metas eu quero é que a gente está falando de consciência então assim você matematiza mas você não precisa chegar ao ponto de não fevereiro de 2020 eu já serei desperto mas aí não é reciclado de novo que volta o que você estava falando esse é salto cântico o pensamento mágico que é o que o professor Valdo aqui a recinha ela não é isso não acontece dessa maneira é que eu estava falando mas a cientificidade você falou que é legal é você botar matematicamente o que você quer é porque eu queria falar da cientificidade porque se você parar para ver o que é ciência o que a ciência faz ela experimenta experimenta e em cima do experimento a ciência vai tirar as suas conclusões a ciência não tira conclusões para depois implementar um experimento fazer um experimento não é a partir do fato é que ela vai começar a analisar para tirar conclusões e as conclusões vão ser lá vão vão compor as hipóteses e essas hipóteses precisam ser então depois colocadas em práticas para ver se realmente elas acontecem de novo que é a questão da repetição então se você parar para pensar quando ele fala que é como é que é o ideal da unidade vendida é a autocientificidade aí você começa a entender então o que ele quer dizer com isso é eu preciso ficar observando constantemente as minhas condutas a minha manifestação pensênica a gente está falando agora de cosmética então é pensamento sentimento energia então por que que eu penso o que eu penso né por que que eu sinto o que eu sinto e por que que eu ajo da maneira que eu ajo e a cientificidade vai te dar exatamente isso porque a sua vivência o que você faz o seu ato a sua manifestação é a experiência e aí você vai analisar as suas experiências para tirar as suas conclusões que vão virar hipóteses ah então eu faço isso porque eu tenho um valor eu tenho um princípio eu tenho uma crença que me leva a agir daquela maneira lembrando aos ouvintes quando a gente fala de crença o ideal é que a gente transforme a gente fala nos nossos cursos né é que a gente inimie todas as nossas crenças e transforme cada uma delas numa auto verbom numa auto verdade relativa de ponta você pensou sobre aquilo que você estava pensando ou estava fazendo viu que estava errado e aí resolve fazer melhor ou você viu alguma coisa que você está fazendo bem que você está indo bem mas você quer melhorar ainda mais então as reciclagens as mudanças programadas essas com autocientificidade a gente também qualifica isso foi o exemplo do professor escreveu um livro escreveu o tratado estava bem porque era a programação dele a sua programação você veio aqui nesta vida para escrever isso escreveu ele se ele não estivesse no movimento aqui da reciclagem constante acelerado mas ele ficar feliz já escrevi está tudo bem agora vou descansar não aí deram mais desafios você já fez isso agora você está para fazer outro está para fazer mais então isso é que é o processo tal que a gente chama processo evolutivo então a pessoa está lá tem o trabalho seu dia a dia vai lá trabalha ganha seu dinheiro mas ela sempre quis fazer uma faculdade sempre quis sempre sonhou em ser um sei lá profissional da área de saúde qualquer coisa pode fazer se programe isso é mudança também isso é reciclagem isso é evolução né você decide algo vai lá estuda se não tem ensino né médio estuda faz um né como é que chama hoje em dia ensino fundamental não quem está falando de que é a pessoa completar o ensino médio ensino fundamental a noite aí vai lá faz um vestibular antigamente na nossa época era mobral hoje em dia não é mais mobral não EJA EJA E-J-A ensino de jovens e educação de jovens e adultos EJA a pessoa faz o EJA vai lá se estuda e de repente ela faz a prova que ela habilita ela a ir para a faculdade etc e tal Então assim Vai lá realiza o seu sonho não é porque você isso é mudança isso é reciclagem a pessoa né vê que a vida que ela constrói faz parte da decisão íntima dela Mas eu estava falando sobre essa questão da autosscientificidade e ela tem muito Ah sim eu queria falar sobre o negócio da crença porque a gente fala bastante em crença aqui né mas veja quando a gente fala de crença é porque todos nós temos crenças como tem um princípio básico da Conscienciologia que é justamente o princípio da descrença então assim não acreditem nada nem mesmo naquilo que lhe informarem aqui no programa por exemplo tem suas experiências pessoais e a gente sempre acrescenta reflita sobre suas experiências pessoais então veja na hora em que você porque a crença é uma é quando você internaliza alguma coisa de maneira irracional então toda a crença ela é irracional então eu lembro muito da minha da minha mãe minha avó que diziam que quando chovia trevejava né tinha que cobrir lá os espelhos tinha que fechar as janelas senão o raio entrava por uma janela e saia pela outra mas aí tinha que cobrir os espelhos porque senão ele encontraria o espelho ele entraria e ficaria de casa então a crença de que o chinelo não pode ficar virado pra baixo senão alguém vai morrer você não pode usar roupa do avesso senão também alguém surge sei lá dá um problema essas crenças de fim de ano a moda esse ano você tem que passar de amarelo isso tudo é indústria tem que comer a indústria de moda que quer vender aquele tecido quer vender aquela moda tem que comer aquele aguardinho como é que é comer três sementes de alguma coisa dar três saltinhos aí você vai pra outro país sem outra coisa não faz sentido nenhum então assim tudo isso é irracional então quando você para e fala assim não peraí eu já não tenho mais igual a crença você vê natal natal sem que celebrar não sei o que na hora que a gente sai desse holopensene que você já começa a questionar tudo isso você quer trazer pra racionalidade então na hora que você leva pro mental somo discernimento você vê que nada disso faz sentido você começa a eliminar as crenças e você começa a colocar no lugar dessas crenças de verdade relativa de ponto aquilo que não presta não presta mesmo você joga fora tem algumas que você vai por exemplo interessencialidade muita gente acha que ajuda o outro é como se fosse uma crença né e aí de repente ela começa a ver não peraí mas o que que é realmente eu tenho essa coisa da interessencialidade porque eu quero ter ou porque me disseram que é legal né então isso aqui é quer falar é não é por aí então assim cabe a gente avaliar essa oportunidade final de ano porque a mudança é quando você quer não é porque você tá chegando no final do ano que você vai mudar aí as pessoas ficam desesperadas ficam né achando que vai acabar o universo porque tá chegando no final do ano porque não realizou coisa tem que você avaliar as conquistas que você teve e fazer esse movimento sempre não é porque tá chegando o final do ano que você vai fazer isso se fizer isso o tempo todo né chega o final dezembro é dezembro é mais um mês janeiro né é mais um mês e aí você transformou de repente a sua vivência a sua existência continuamente em processos de mudança para melhor essa é a auto-cientificidade então se você dorme pouco você vê que precisa dormir ter mais uma carga de horário de sono mais adequada aí você vai lá e ajusta ah precisa me alimentar melhor então você vai lá e começa a organizar a sua alimentação ah eu preciso emagrecer então você faz um acompanhamento lá nutricionista seja lá quem for e se mantém e aí começa a observar as coisas boas os benefícios que você está tendo com essa mudança porque a pessoa começa a ter mais disposição fica feliz porque ela está conseguindo atingir um objetivo e aí ela começa a colocar metas maiores ah eu agora quero estudar eu agora quero me formar em tal profissão eu quero ter um emprego melhor e assim ela vai indo ah eu quero mudar meu comportamento porque eu não gosto de falar mal dos outros e assim vai eu não gosto de pensar mal de mim e aí ela começa a implementar no dia a dia e são as tais condutas incorruptas né ela falou ali tem um comentário bem interessante tem uma Betinha Betinha Rodrigues aqui né importante compreender que não se deixa para amanhã reciclagem pensênica para partir para a existência quando se pode iniciar no hoje isso é legal porque muita gente fica naquela assim ah não mas depois eu faço isso agora não né a gente não está nessa vida para tirar férias a gente está aqui para realmente evoluir né e quanto mais a gente puder acelerar isso né não é fantasiar no sentido de ter aquilo que a gente falou aqui de dar um salto quântico não é trabalhar é trabalhar para isso mas é planejar é um passo atrás do outro mas é começar e seguir em frente também é começar dar uma paradinha daqui a dois meses ah vou dar uma respirada veja ah vou tirar férias chega a final do ano a pessoa fala agora eu não vou fazer dieta porque é final do ano aí eu lembro daquela amiga nossa endocrinologista que ela falava assim o corpo ele não sabe que você está viajando o corpo não sabe que você está de férias o corpo não sabe que você está no final do ano ele é o tal do matemático e do científico o funcionamento biológico bioquímico fisiológico do corpo ele é igual o mesmo qualquer dia qualquer hora onde você estiver ou seja a pessoa é importante ela manter o equilíbrio da alimentação qualquer dia é lógico quer comer um doce quer comer uma coisa assim ela faz aquilo de maneira lúcida se ela quer comer ela precisa saber a quantidade o quanto que ela vai ter que gastar de energia o quanto que ela pode se o organismo pode por isso que ele fala que a reciclagem ela é a unidade de medida é essa autocientificidade esse tipo de raciocínio com alimentação o tal da inteligência evolutiva né que a gente tanto fala ela esse raciocínio matemático ele é o científico das reciclagens então se ela quer comer um ovo frito ela sabe que ela tem que compensar o ideal é ela não comer né frito por causa da gordura então ela precisa ver qual é a gordura que ela está colocando pois é aí de vez em quando ela quer comer ela tem que compensar com alguma outra coisa porque ela sabe que aquele organismo ele vai dar um jeito de reequilibrar aquela alimentação ali a nossa ouvinte ali Rosana Vitório né deu boa tarde também boa tarde Rosana bem-vinda novamente ao nosso programa a Priscila também né Ferreira deu o alô ali né e fez um depoimento a Priscila está falando aqui o seguinte pensa que a vida é a maior oportunidade que temos para reciclar a vida intrafísica né que você está falando a vida intrafísica e extrafísica também não extrafísica também na verdade se você parar para pensar a existência a existência é consciencial porque é um contínuo né você está aqui na intrafiscalidade aí você vai para o extrafísico né aí você continua a sua reciclagem e aí você volta né aí reciclagem a reciclagem ela não vai parar nunca mas eu concordo porque eu entendi o que ela quer falar quer dizer aqui que dá tempo da gente pensar né Priscila eu ia comentar isso exatamente é porque no extrafísico pensou já aconteceu né aqui não aqui você ainda tem a chance de se desculpar com o pessoal mal do outro aí você vai falando mas peraí por que eu estou pensando mal do outro não faz sentido nenhum o que ele fez essa coisa do julgamento né um problema sério dentro da psicologia moral dentro da filosofia moral onde se fala do julgamento e todos nós temos uma tendência em julgar sem antes ter todas as informações então é legal cada vez a pessoa ela julga e ela para ela analisa porque que ela fez aquilo ela vê às vezes até que ela errou então assim aí ela manda pensenes né exterioriza energia positivas para quem ela julgou que ela estava equivocada então veja a Priscila tem razão nesse ponto porque na intrafisicalidade isso que a Adriana estava falando dá tempo de se fazer isso ainda né se você estivesse no extrafísico na hora que você projetou né julgou a pessoa julgou mal já foi né já foi a pessoa já recebeu também essa informação aí a coisa fica mais complicada então assim é é importante a gente voltar a falar sobre a questão da cosmoética porque a própria definição da cosmoética né que é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica sobre aquilo que fazemos no dia a dia e quando você realmente quer fazer alguma coisa com isso e não só apenas ficar refletindo sobre isso você já inevitavelmente entra no processo da reciclagem então reciclagem tem a ver com é autocentificidade que foi falado né a reciclagem tem a ver diretamente com a cosmoética e reciclagem também tem a ver diretamente com a questão da evolução né é isso mesmo a Priscila está dizendo aqui que é isso mesmo é então a cosmoética tem que lembrar que cosmoeticologia é sinônimo direto de evoluciologia e aí tem a frase que a gente usa muito lá na cosmoética né que o professor Valdo falou que evoluir é movimentar-se cosmoeticamente bom chegamos então ao final do nosso programa né do nosso último programa de 2019 é queremos agradecer muito a presença a presença não né a presença auditiva né é audiovisual aí de todos né que estiveram conosco do ano 2019 lembrando aos ouvintes que a gravação deste programa estará disponível no Facebook Rádio RCI Iguaçu e o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br queria desejar um excelente final de 2019 para todo mundo início de 2020 muito produtivo também com muitas reciclagens muitas reciclagens muitas decisões proativas e aguardamos todos na primeira semana de fevereiro de 2020 voltar a conectar cosmoeticamente aqui né e boas práticas para todo mundo aí até lá até lá então um grande abraço você ouviu na rede comunicadora Iguaçu o